Nossa história é feita por muitos, e é a mesma história recente de um país que aprendeu a doar. Doar vida, superações, sonhos e realizações. A história da ABTO é feita por você e por todos nós. Um elo cuidadosamente desenhado. E desde os primórdios, seguiu um importante movimento, sempre crescente, iniciando uma nova fase de vida para todo o país. Em 1986, graças aos esforços de médicos e especialistas em transplantes, os avanços da ciência transformaram-se em importantes metas para a saúde pública no Brasil. Nasceu a ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, com a missão de tornar os transplantes no Brasil uma realidade viável e de sucesso. E muito ainda precisava ser realizado. Os primeiros anos foram dedicados à regularização dos procedimentos de transplantes no Brasil, junto ao Poder Legislativo e ao Conselho Federal de Medicina, normatizando o setor e difundindo informações. Não apenas o estabelecimento de uma sede, mas o estabelecimento da importância do assunto, foram desafios superados neste primeiro movimento. Ao alcançarmos as centrais de procura de órgãos, iniciamos mais um trabalho árduo, promovendo comunicação e detectando o desafio da infraestrutura e a falta de especialização. E foi então que a ABTO iniciou sua expansão estratégica e organizada por todo o país. A ABTO deu início a um período de ascensão, criando o Registro Nacional de Transplantes, apoiando as primeiras centrais estaduais de transplantes e participando da regulamentação da distribuição das novas drogas imunossupressoras. Congressos e educação médica continuaram, o início do Censo Nacional de Transplantes, instituição do Dia Nacional da Doação de Órgãos, relacionamento crescente e sólido com as instituições internacionais. A ABTO se preparou para entrar nos anos 2000 com toda a população conectada. Mas faltavam doadores. Foi então que, em inúmeras ações e repercussões em mídia, a ABTO esteve presente no coração de cada brasileiro a cada dia que se passa. Graças ao trabalho de muita gente, jornadas importantes foram vividas. Histórias de heroísmo se revelaram. Marcos públicos, que também tiveram suas vidas impactadas pela doação de órgãos, ajudaram a perdurar a mensagem de superação e vida. O assunto populou o imaginário cultural brasileiro com arte e carnaval. Comunicação, campanhas de conscientização, pautas de comunicação e, no meio médico, a constante atualização e engajamento com os padrões mais elevados no mundo todo. Revelando, por fim, um Brasil cujo sistema de transplantes tornou-se modelo de viabilização e democratização do transplante. Reconhecido internacionalmente pelo resultado do árduo engajamento de muitos. Estatísticas valiosas fizeram a nossa história. O trabalho da ABTO, e de muitas pessoas, reflete diretamente os números que se pode observar. Em 2016, o Brasil foi elencado como o segundo maior do mundo em transplantes renais e hepáticos absolutos. No entanto, isso muda quando observamos a disponibilidade por mil pessoas, levando o Brasil à ordem do 33º lugar. Muito também precisa ser feito aos demais órgãos, coração, córnea, pâncreas, pulmões e outros. Estimamos uma grande quantidade de doadores potenciais para cada um destes órgãos. A taxa de doadores falecidos aumenta em ritmo lento. Os graus de envolvimento também influenciam nesta estatística, que analisa importantes tomadas de decisão entre os brasileiros. A recusa familiar também é um fator analisado, infelizmente ainda alta. Por estado, o desafio da ABTO e de todo o povo brasileiro ainda é grande, pois há grande disparidade entre a disponibilidade e demanda. Enquanto estatísticas, estimativas e números absolutos nos apontam passado e futuro, os números que dão vida ao presente continuam sendo os mesmos. Nós, eu e você. Ele, o familiar, o amigo, o doador. Que este momento sirva também como um número fundamental marcado na sua linha do tempo. Espalhe uma importante missão, a mensagem de vidas, que até hoje permitiram a realização de muitos sonhos. Converse com sua família, seja um doador, pois o trabalho e o apoio a esta causa nunca morre. Pelo contrário, faz viver para sempre. Amém. 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 Amém.